Olá, mensagem de Deus para você, Jesus veio trazer a salvação para as pessoas e ao mesmo tempo ele anunciou a destruição de Jerusalém que de fato aconteceu, isso sim, esse anúncio é resultado do afastamento das pessoas de Deus, que você acolhe o Evangelho no seu coração pela ação do Espírito Santo e você jamais estará encaminhado para o inferno, ao contrário, você sim estará com o próprio Cristo na eternidade feliz de Deus para sempre. Marcos 13, 23